Ouçamos o nosso irmão que foi ungido Ele nos dirá como Jesus viveu Abençoai Senhor o vosso escolhido Que anunciará vossa palavra Olá gente e amiga, que bom estarmos juntos mais uma vez No anúncio da palavra de Deus Nós queremos que a palavra de Deus seja para todos nós Força, coragem e que aumente a nossa fé Por isso abra agora seu coração, abra sua mente Para acolher a palavra de Deus para nossa meditação no dia de hoje Hoje o evangelho que nós vamos proclamar É o evangelho de Lucas, no capítulo 9, do versículo 46 Neste evangelho, os discípulos de Jesus Eles se envolvem numa discussão De saber quem é o maior E Jesus sabendo os pensamentos dele Coloca uma criança junto de si e diz Quem que recebeu uma dessas crianças no meu nome É a mim que recebe E ele diz quem quiser ser o maior Que se torne o último e o servidor de todos Então hoje a palavra de Deus nos coloca diante De que nós nunca devemos competir com o outro Olha gente, a competição É que brotam os vícios do ódio Da vingança Quando nós estamos competindo com o outro É como se estivéssemos em guerra Querendo o melhor lugar Querendo ser o melhor Querendo ser o superior do outro Então hoje os discípulos diante dessa discussão Eles estavam exatamente discutindo Competindo quem deveria ser o maior E Jesus chama os doze e diz O que vocês estão discutindo? Eles ficaram calados Ficaram em silêncio Naturalmente eles estavam pedindo coisas Discutindo coisas que não eram boas Então hoje a palavra de Deus nos mostra Bem claro Quem quiser ser o primeiro Quem quiser ser o melhor Ele diz que deve ser o último E o servidor de todos Ele mesmo deu este exemplo Ele foi servo Ele poderia muito bem usar O seu potencial divino Mas ele se humilhou Até a morte de cruz Então é o exemplo que ele dá para nós Lavando os pés dos discípulos Nos deu a lição Do serviço Da nossa vida de serviço E diz Se eu lavo os pés de vocês Quanto mais vocês devem lavar os pés uns dos outros Então a palavra de Deus hoje nos ensina Com toda clareza Para o nosso dia de hoje Precisamos meditar Nunca devemos competir com ninguém Nunca devemos estar ao lado daqueles Que querem ser o maior Porque a nossa distinção de ser maior Vem exatamente pela simplicidade do serviço E quando a gente serve O menor Quer dizer O carente O que não tem vez O que não tem voz É aí que nós nos tornamos grandes Diante de Deus Por isso Sejamos simples Simplicidade É que marca a nossa vida como cristãos Ser o último de todo Aqui neste mundo É como Jesus usa O jogo do perde e ganha Quem quiser ser o primeiro Que seja o último E o servidor de todos Eu vou pedir a Deus neste momento Que Ele nos abençoe Que toque estas palavras No nosso coração Que nunca sejamos invadidos Pelo orgulho Pela prepotência De querer ser melhor do que o outro O outro sim Nós precisamos colocar na nossa mente É melhor do que nós E que o Senhor vos abençoe Que o Senhor vos guarde Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Na hora de Deus Amém 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 Amém